É, não adianta você querer bater de frente com os outros freteiros, se os outros freteiros estão com tudo direitinho, tudo certinho, faz tudo certinho. Buenas gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo, como é que você tá? Tudo bem bom com você? Tudo certo? Então tá, hoje dia 7 de agosto, 2023, 10 horas, 4 minutos, temperatura 17 graus, tempo chuvoso, tá vendo aqui ó, tempo chuvoso aqui no litoral norte do RS. Buenas gurizada, no vídeo de hoje eu vou dar, pra começar bem a semana, tá, uma diquinha pra te ajudar a iniciar de forma única, exclusiva e se diferenciar dos demais. Pra começar bem nos transportes, pra começar com o pé direito, pra ter mais chance, certo, pra estar mais na vitrine, pra ser mais procurado, pra facilitar mais na busca de fretes e também de clientes, tá bom? Então, pega aí pra você essa senha, guarde ela, eu tenho certeza do que eu tô falando, vai te ajudar aí muito. O assunto já foi interessante, teu dedão, esmaga ele no like, pra ajudar a gente a gravar vídeo aqui no nosso canalzinho, bem pequenininho, mas de uma turminha boa, bacana e abençoada por Deus. Fico feliz de ter vocês aqui com a gente. Se inscreva no canal, vou pedir pra vocês me dar essa força aí e também deixe os seus comentários, tá bom? Gurizada, é simples, o que que você faz para se diferenciar dos demais, pra você aumentar as probabilidades de fechar transporte e fechar fretes? Simples, é muito simples. Epa, é muito simples e ao mesmo tempo não é. Você precisa se profissionalizar, essa é a realidade, gurizada. Não adianta você querer bater de frente com os outros freteiros, se os outros freteiros estão com tudo direitinho, tudo certinho. Faz tudo certinho, faz tudo certinho. Faz, simples, faz tudo certinho. Quer começar, quer trabalhar nos transportes? Meu tia, vai ser atropelado desse jeito. Faz tudo certinho. E como que faz tudo certinho? Eu vou lhe dizer, ó, começa, começa, começa nos transportes colocando placa vermelha, fazendo a NTT. Aí você vai dizer, Jonathan, mas eu só atendo regional. Não, tranquilo, tranquilo, eu te entendo. Eu te entendo que no regional, com itens de mudança, fretes usados. Eu entendo, eu entendo que você vai dizer que é desnecessário. Tudo bem, tudo bem, é aceitável. E eu sei porque eu trabalhei muito tempo assim, tá, gurizada? Então eu não quero questionar você. Só quero dizer que aumenta as probabilidades de você conseguir fretes melhores e sair daquele mar de piranhas, como dizem. Quando é lançado ali, ó, imagina o frete como um pedaço de carne. Ele é lançado ali dentro da água e aí tem lá 10 mil piranhas querendo comer esse pedaço de carne, tá? E quando você começa a se profissionalizar, fazer as coisas mais certinhas, né? Ficar mais profissional, mudar o teu físico pro teu jurídico, fazer um CNPJ. Ter todas essas coisas aí, o número de piranhas, desculpe a expressão meio esdrúxula, desculpe mesmo. Mas é uma forma engraçada aí que é de fácil compreensão. Tô usando isso pra ser fácil você compreender. Quando você se profissionaliza mais, o que que acontece? Automaticamente o número de piranhas à tua volta diminui. Então quando você tá agora no meio de 10 mil piranhas pra pegar um pedaço de carne, quando você consegue algumas coisas a mais dentro do currículo do teu negócio, tá, oferecer mais, você acaba diminuindo o número de concorrentes, sabe? Então o pedaço de carne agora é disputado entre 100 só. Antes era entre 10 mil, entendeu? A diferença, certo? Então se cair 100 fretes, tem 100 piranhas, 100 pras-carne, vai dar um pra cada um, né? Se cair 100 pras-carne pra 10 mil piranhas, a maioria vai ficar 100, ok? E essa maioria pode ser você e por isso que muitas vezes tá muito fraco de frete, tá? Placa vermelha, ANTT, coloque EAR na tua habilitação, tá? Se você não for abrir uma empresa e tal, abre o MEI, abre o MEI, coloque o nomezinho lá na tua empresa, tá? Divulgue, não o João dos fretes, divulgue a empresa dos fretes, tá? Que pode levar o teu nome, não tem problema, tá? Mas a empresa dos fretes, certo? Faça isso, isso vai te diferenciar em muitos dos demais, tá? E outra coisa bem interessante, importante que você pode fazer É você mesmo manifestar as tuas cargas, tá? Você é um freteiro, você não tem transportadora, tá? Mas você pode ter acesso a plataformas pra emissão de CTE, de manifesto, tá? Você pode ter tudo isso Lembrando que todo CTE e manifesto que você fizer, todo transporte que você fizer para empresas direto Eles vão exigir CTE e manifesto, tá? E se você é um simples autônomo ou um freteiro que não tem essas ferramentas Você acaba perdendo, né? De transportar esse frete Então você pode, você não precisa trabalhar como uma transportadora Você não precisa pegar cargas de todo o Brasil e atender Não, você pode pegar cargas só da tua região Correr atrás de clientes da tua região Como uma transportadora que tem um veículo Entendeu? Você não precisa fazer o que nós fizemos se você não quer Mas isso vai te abrir um leque muito maior de opção de carregamento Lembrando que todo transporte que você fizer tem que fazer o CTE junto com o manifesto CTE, ele é o conhecimento de transporte eletrônico É a nota fiscal da prestação de serviço de transporte Mas ele sem o manifesto não vale nada Ele precisa estar manifestado, tá? Ou seja, o manifesto é para a leitura dos CTEs que estão ali dentro E os CTEs tem a chave das notas fiscais Então se você chegar em uma barreira, em alguma fiscalização sem manifesto Você precisa ter o manifesto, tá? E o manifesto, ele... a gente chama de manifesto assegurado Por quê? Porque quando tu emite o manifesto em cima do CTEI A carga é averbada Mas na verdade a averbação já acontece no CTEI, tá? Quando você emite e manda para o Cefaz O CTEI já está averbado com o seguro, tá? E aí você vai dizer Ah, Jonathan, mas eu não tenho muitos clientes, muitos carregamentos E eu não... Para mim não vale a pena contratar um seguro Eu sei, o seguro é caro para caramba, tá? Mas eu não sei se você sabe Você pode contratar o seguro individual, tá? Por carregamento É mais caro É muito mais caro O valor do carregamento em si Mas no final, ah, você tem duas... três cargas por mês Porque você vai pagar mil e pouco de seguro Se você só carrega três cargas, entendeu? Então é mais em conta você contratar o seguro avulso Que dizem Quando você for carregar a mercadoria Você chama o teu corretor e pede para ele averbar aquela carga Manda as informações E aí o pessoal averba para ti Tá? E você, nada mais nada menos é Do que um prestador de serviço em formato de transportadora Porque você faz todas as documentações Isso vai te abrir um leque muito grande E você vai conseguir pegar fretes diretos, tá? Entenda uma coisa Hoje nós como transportadora Nós carregamos, inclusive o Jeff Ficou no escritório com a Priscila Estão fazendo um monte de documentação Graças ao bom Pai do céu Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso Semana começou boa E que Deus, o bom Pai, coloque a sua mão sobre nós Sobre os nossos trabalhos Continue abençoando e guardando e protegendo E abençoe você Te dê visão boa para os negócios Te dê sabedoria para os negócios Nos dê sabedoria que a gente precisa muito A gente precisa muito Porque nesse mundão de transporte A gente se perde muitas vezes Não consegue Enfim, então a gente precisa de sabedoria de Deus Para conseguir administrar os negócios Mas enfim Você pode Nós como transportadora Eu falar isso para você Parece que eu estou criando concorrentes Mas não é a minha intenção A minha intenção é fazer você ver a verdade É fazer você crescer também Certo? Eu aprendi com o meu Deus Todo-Poderoso Que é dando o que se recebe Que quando a gente tem um conhecimento A gente não pode ficar com ele para nós Não que eu seja o dono da verdade Muitos de vocês sabem muito mais do que eu Certo? Mas às vezes uma coisinha que eu sei Vai agregar naquilo que tu já sabe E por isso que eu peço muitos comentários Porque nos comentários eu também aprendo Tá? Então Se eu sei Eu vou passar para vocês Ah, John Mas tu está abrindo um leque de concorrentes Pode parecer isso Para muitos Mas para mim não Para mim é É um espelho É um É uma via de mão dupla Eu largo aqui Deus me abençoa aqui Entendeu? Então Deus tem sido maravilhoso Então por mais que pareça Que eu estou Ah, estou dizendo para vocês Manifestarem cá Estou dizendo para vocês Corrirem atrás das documentações Estou dizendo para vocês Abrirem um CDPJ Tudo isso parece que Eu vou criar a minha volta Concorrentes Mas não Eu estou criando parceiros Eu sei que esses Esses parceiros Podem carregar Para os clientes Que eu poderia carregar Mas o mundo é grande Existe trabalho Para todo mundo Tá? Cada um do seu jeitinho Cada um do seu No seu formato Vai atender Nos seus clientes Então a minha intenção Aqui é dizer para vocês Por favor Entendam Parem um pouco De trabalhar assim E só trabalhar Para agenciadores Só trabalhar para transportadoras Tá? Não que isso seja errado Porque tem agenciadores Que pagam bem Tem agenciadores Transportadoras Que pagam bem Inclusive Mais de 50% Dos freteiros Dependem de transportadora Para poder trabalhar Eu tenho certeza Que você aí Que trabalha para transportadora Você é grato a Deus Por elas existirem Porque senão Não teria como Muitos trabalharem Eu sei que muitos De vocês Têm raiva de transportador Porque algumas Pagam muito pouco E aí É como um pastor Um pastor faz uma merda Lá a igreja inteira Ela é falada mal Um padre faz uma coisa errada A igreja de Cacolatura É falada mal Um jogador De um time Faz uma merda Lá no campo O time inteiro É taxado Assim também As transportadoras Assim os freteiros Os caminhoneiros Porque tem uma Tem um Os caminhoneiros Tem uma fama ruim Por quê? Porque eles Alguns deles Fazem umas merdas Por aí E aí tipo Caminhoneiros bons Os trabalhadores bons Os freteiros bons Acabam sendo taxados Em cima daquilo Que aquele caminhoneiro Ruim fez Mas o vídeo É para isso Segurizada Faz direitinho Sai do autônomo Vai para o CNPJ Bota a plaquinha vermelha NTT Tem essa documentação Se você puder Ter o veículo For fechado Faça um cursinho MOP Nós fizemos um cursinho MOP Não adiantou A veículo aberto Não roda Não vira Eu por experiência Posso dizer Ao menos para nós Não deu Eu não soube Correr atrás De cliente Para cargas perigosas Mas não deu Não fizemos um frete Sequer Com o curso MOP Que o Jeff fez Mas se o veículo For fechado Vai lá Faz um cursinho MOP Isso vai te ajudar Enfim O que você puder agregar Se você trabalha com mudança Pare Olhe vídeos Assista Tente oferecer uma coisa a mais Do que os Teus Parceiros Oferecem Seja diferente Ofereça mais Eu gravei um vídeo Falando sobre valores Naquele vídeo Eu não quero que você Cobre pouco Não é essa a minha intenção Eu só quero dizer Que muitas vezes A gente acaba Perdendo frete Por oferecer Uma coisa tão boa Mas oferecer Para as pessoas E para os clientes Errados Entendeu Ah tem um ponto 10 Lá Ele não vai oferecer Isso O ponto 10 Dele só vai Pessoas que compram Com o ponto 10 Aí tem um lá Que vende roupa de marca E vai querer oferecer Para o mesmo público Ele não vai vender Entendeu Então assim Se você se profissionalizar Se você Colocar mais Agregar mais Valor Ao teu trabalho Automaticamente Você vai pegando Um público melhor Entendeu Então Tem que fazer 10 frete Para ganhar um lucro bom Tu pode ganhar isso Num frete Só as vezes Entendeu Sabendo ir atrás Dos clientes certos Que querem esse tipo Que precisam Desse tipo de serviço Serviço profissional Tá Então faz direitinho Se você puder Manifestar carga Manifeste carga Tá Isso vai fazer você Ir direto para a fonte Porque se você não manifestar Você vai para a transportadora E é justo que ela ganhe Porque ela tem os clientes dela Ela correu atrás E ela tem todo o escritório Para pagar Com funcionários E documentação Em impostos Coisa que o freteiro autônomo Não vai pagar Entendeu Então é justo Que ela ganhe Só que Se você também Conseguir fazer Toda essa documentação Você pode ir direto No cliente final Lá Em vez de ganhar 3 mil Você ganha 4,5 Numa carga Entendeu Vai pagar Imposto Vai Vai Mas aquele lucro Que sobra Para a transportadora Sobraria mais Para você No teu negócio Isso vai te ajudar Vai te dar um up Beleza Gurizada Essa é a minha dica de hoje Espero que Deus O bom pai te abençoe Te guarda Te guarde Te proteja Um mês abençoado Um mês cheio de coisas boas Um mês produtivo Próspero Um mês Que Deus possa te abençoar De forma Que você entre em setembro E diga Meu Deus Como agosto foi bom Para mim É isso que eu desejo E ministro na tua vida Tá Pelo poder da fé Receba e toma posse Beleza Um forte abraço Até o próximo vídeo Te espero lá no meu Instagram Arroba JM Express Transportadora É o nosso Instagram Oficial Se eu ofendi alguém Me desculpe Não é minha intenção Também não estou aqui Para agradar ninguém Estou aqui para dar a real Certo Estou aqui para tentar ajudar Nem Jesus agradou todo mundo Mas enfim Eu não gosto De desagradar as pessoas De ofender as pessoas Mas enfim A gente sabe Que a gente não agrada todo mundo Então Se você não se sentiu bem Com o vídeo É simples Não assista mais Se ele agregou valor em você Continue aí com a gente Me dando também Comentando aí nos vídeos Fazendo com que a gente aprenda Também Beleza E Se você discorda Do que eu falei O vídeo está aberto Os comentários estão abertos aí Para você colocar O teu ponto de vista E pode ter certeza Que isso será muito bem-vindo Para o crescimento Da galera do canal Ter pontos de vista diferentes Tá bom? Eu Eu sou Jonathan Daniel Mates E esse Esse é mais um vídeo Para o nosso canal Eu Te espero No próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!